Agora você e seu amigo podem se casar no Star do Valley Multiplayer E isso não é difícil de fazer E hoje eu vou te ensinar tudo sobre isso Agora o Enzo finalmente vai poder casar com a Bigobalda O que eu tô fazendo na minha vida? É muito comum em todos os jogadores do Star do Valley que jogam esse jogo Ter o costume de se casar dentro do jogo ao longo do tempo Onde a gente fortalece laços de amizade com outros NPCs E acaba casando com NPCs que algumas pessoas gostam e outros nem tanto Sim, eu caso com a Howdy Falei tão leve A Bley Mais uma coisa que muita gente não sabe É que é possível casar com teu amigo ou com a tua amiga também E não só com o NPC Ou seja, pra quem joga com o par romântico no Star do Valley Tá podendo ter um casamento com direito a festa e convidados, hein? Tem convidados e festa E bolo Quer dizer, bolo não tem, mas podia ter, né? E é muito simples de fazer isso É praticamente a mesma coisa que o NPC Só que com a diferença de que não precisa erguer corações É tudo muito mais rápido Mas agora, antes de falar como casar dentro do jogo A gente vai ver se tem como ter um relacionamento antes do casamento Vamos ver se dá pra namorar antes de casar É isso que a gente vai ver Que desgraça Rupi, dá pra namorar no Star do Valley antes de casar? É isso que a gente vai descobrir agora Mas pra descobrir se era possível namorar dentro do Star do Valley com outro NPC A tarefa era muito simples e bem diferente da de casar Porque tudo que a gente precisa pra casar com um NPC dentro do Star do Valley É ir lá na lojinha do Pierre Comprar um buquê de flor pro NPC E claro, antes de entregar esse buquê A gente tem que ter pelo menos, se eu não me engano Oito corações de amizade com ele Aí sim, depois de entregar esse buquê É que se pode começar um relacionamento com o NPC dentro do jogo E eu digo, ei, calma lá É apenas um namoro e isso não é casamento Então eu precisava descobrir se tem como fazer isso com algum amigo dentro do jogo Se dá pra namorar com algum outro player dentro do Star do Valley Então ó, fui direto pra loja do Pierre Comprei um buquêzinho e fui bravamente entregar ele Sem medo de ser rejeitado O máximo que ela pode falar é um não Se eu cair do chão eu não passo Não tenha medo, guerreiro Sim, não tenha filho e peça E sim, ela aceitou A 10 barra 10 aceitou meu pedido Tô tão feliz Tô muito feliz Só que aí que vem a sacada do Star do Valley Quando tu oferece esse buquê de flor pra outro player dentro do Star do Valley Dentro do jogo O outro player pode aceitar ou não esse presente Só que o que vai acontecer é que praticamente o item vai trocar de inventar Do teu pro dele Mas isso não vai colocar vocês em um relacionamento como o namoro, por exemplo Vocês podem ver que mesmo entregando o buquê Olhando aqui as estatísticas e amizades Não tá status de relacionamento Na verdade ainda tá como solteira Então não Infelizmente não é possível ter um namoro dentro do Star do Valley Pois vou criar um universo repleto de dor e sofrimento Este mundo que estou prestes a criar Será um espelho distorcido de tudo que já vivi De cada cicatriz que carrego na alma Vou dar vida a um universo onde a felicidade não passa de uma lembrança distante Uma sombra fugaz que nunca se materializa Choro, choro, lágrimas, lágrimas, tristeza, depressão profunda Eu sei, isso é bem triste E bem chato também Qual foi ele aqui, Barone? Conserta isso aí pra gente, pô Deixa a gente ter um namoro com outros players, pô Mas já que um namoro não dá Vamos partir pra caratara final Agora 10 barra 10 não foge Agora o assunto é sério Agora você vai conquistar ele Eu confio Tá na hora do casamento Muito desejado por umas E muito temido por outros Tá na hora dele E pra casar no Star do Valley é muito simples Mas meio difícil Ninguém falou que ia ser fácil Tudo que tu vai precisar é de um quartzo? Como é que é o nome? Tudo que tu vai precisar é de um fragmento prismático Acompanhado, é claro, de 5 barras de irijo Meu Deus! Isso é o casamento mais caro do mundo Mas após assaltar um banco É só brincadeira, YouTube É só brincadeira Piadas, humor e piadas Piadas e humor, humor e piadas Após conseguir todos os materiais A gente tem que ir lá na mercadora Aquela do carrinho roxo que tem um porco de chapéu É bem estranho A gente tem que ir lá Porque lá na lojinha dela Se a gente scrollar até lá embaixo Na última opção Vai ter a receita do anel de casamento pra comprar E ela custa 500 ouros Eu sei, já não tava barato antes Agora ficou mais ainda Tá tudo muito caro É o imposto Culpa do imposto Brasil! Após comprar essa receita É só felicidade Quer dizer É meio triste na verdade Porque tu vai ter que fabricar o anel de casamento E ele custa meio caro E ele custa meio caro Como eu já falei São 5 barras de vídeo E um fragmento prismático Pois é, meu querido Pode tirar o cavalinho da chuva Não vai ter como ter uma espada muito forte Ou um martelão Se tu quiser casar, né Pra quem é pobre Vai ter que escolher dentro do jogo Se quer casar Ou se quer ter uma arma forte Eu escolheria a arma forte Quer dizer Eu não disse nada Após fabricar o anel de casamento Basta escolher a pretendente Ou o pretendente também, né Enfim Após escolhido o seu crush É fé Força Foco Fé E determinação Sem tremer as pernas Sem ficar com medo Sem ter pensamentos negativos Se arrume Vai no espelho Bota uma roupa Ah, meu rosto é feio Bota uma máscara Não tem problema Bota um sapatinho legal Uma roupinha linda Fuça no armário Se arruma E sem medo nenhum Segue em frente Conquiste seus objetivos O máximo que ela vai falar é não Eu, eu espero Eu espero que ela não fale não E se falar não Eu espero que seja só isso mesmo Após fabricar o anel de casamento É só pegar esse item na mão E não Ele não vai aparecer em cima da tua cabeça Relaxa Ou seja Dá pra fazer surpresa se quiser, hein Dá pra fazer surpresinha É, dá pra fazer brincadeira Dá pra fazer brincadeira legal Após pegar essa aliança de casamento na mão E oferecer pro outro player Vai aparecer uma mensagem Na tela dele Perguntando se ele quer ou não Aceitar esse pedido Eu só não tirei print Nem gravei Porque eu sou burro Desculpa Ou seja Tu pode receber um não na cara Mas vai por mim Se tu conversou bem com a pessoa antes A chance de receber um sim É bem maior Agora Se tu quer fazer surpresa Boa sorte Boa sorte Então após o teu amigo Ou tua amiga Aceitar essa aliança dentro do jogo Vai aparecer outra mensagem Falando que daqui 3 dias Vai acontecer o casamento de vocês Dormindo os 3 dias E acordando Vai acontecer a festinha de casamento Assim como acontece também Se tu casar com qualquer outro NPC dentro do jogo É a mesma coisa A única diferença é que dessa vez Todos os NPCs vão estar ali na plateia Ali no palco Nas cadeirinhas E as falas do prefeito vão mudar Quer dizer, elas não vão mudar Mas ela vai falar o teu nome E o nome do outro player Eu acho isso um detalhe legal Então após beijar a noiva Ou beijar o noivo Vocês vão ir pra casa No caso pra fazenda E após dormir mais uma noite No dia seguinte Vai aparecer uma caixinha Na frente da tua casa Bem na porta de casa E essa caixinha é uma fruta estrela Se tu clicar nessa caixinha O teu bonequinho vai ganhar uma fruta estrela Ou seja Coisa boa Coisa muito boa Ah Rupi Mas pra mim não apareceu a caixinha Calma aí campeão Essa caixinha não aparece só na casa principal Se tu for o player convidado Que não mora na casa principal E mora no trailer Ou em qualquer outra barraca Por aí É só ir na tua casinha Que tu nasceu no jogo E é lá que vai estar A tua fruta estrela Então relaxa E não Se tu casar mais de uma vez Com vários NPCs Tu não vai ganhar várias frutas estrelas É só uma que tu vai ganhar Por casamento dentro do safe E a partir daí A vida vai ser diferente Então sim É possível casar com outro player Dentro do Stardew Valley Então não perde tempo Já chega agora no zap zap Ou no tiktok Agora tá pra mandar mensagem no tiktok Ou no instagram Chama novinha Ou novinho E fala Ei Tá esperando o que? Bora fio Bora Mas tem compromisso no Stardew Valley Hoje não é casa Hoje não vai casar doidão Cobra lá Pode cobrar Então não esquece de marcar Esse teu parzinho aqui embaixo Nos comentários E mandar esse vídeo pro teu par Porque se tu só mandar Esse vídeo no whatsapp Pra pessoa Ela já vai saber bem O que tu quer com ela Sem tu ter que ficar explicando É muito mais fácil né KKK Obrigado Rupi Não tá tudo bem Tá tudo bem Só me convida pra festa Porque eu gosto de comer doce E salgadinho Se tu gostou desse vídeo Isso te ajudou Já vai deixando like Porque isso me ajuda demais E esse vídeo deu bastante trabalho Pra fazer Então se vocês deixarem um like Aqui embaixo E se inscrever no canal Você não tá me ajudando demais A meta é bater 20 mil inscritos Até o final do ano E eu sei que a gente consegue Eu sei que tá quase acabando o ano Eu sei Eu tô com muito medo De não conseguir Mas eu confio Que a gente vai conseguir Então muito obrigado Pra quem assistiu o vídeo até aqui Um beijão E um abraço do Rupi Deixo vocês por aqui Até o próximo vídeo Valeu e tchau tchau